Fala galera, aqui é o Bolto Carabalto Play com mais um vídeo de Last Day. Nesse vídeo aqui eu vim te falar um assunto, uma curiosidade aqui, que talvez alguém já deva se perguntar ou não, se nem sabe dessa possibilidade, então a gente vai estar falando aqui agora, tá? Pra quem não sabe, essa é minha conta principal, né? Ela já vai fazer quatro anos que eu jogo nela, eu jogo nela, acho que foi um mês depois do lançamento do jogo, ou um mês e meio, uma parada assim, né? E eu sempre joguei com ela todos os dias, né? Eu não lembro se teve algum dia que eu jogo, sabe? O domingo eu jogo menos, né? Pra quem não sabe, galera, eu não gravo vídeos no domingo, né? Eu sempre posto quatro vídeos por dia, mas eu gravo mais de quatro vídeos por dia, né? Então vai deixando vídeos positivos no sábado eu trabalho menos e no domingo eu não trabalho, então eu deixo vídeos prontos, né? Então no sábado eu jogo um pouquinho e no domingo eu não gravo vídeo, mas eu sempre abro jogo nem que seja pra organizar as bancadas, pra colocar o item nas bancadas, não sei que eu esqueça, beleza? Mas eu jogo aí sempre. E com isso, eu trabalho com YouTube, né? Então eu vivo do YouTube. Eu tenho algumas outras coisinhas que eu faço na internet mesmo, né? Pra ganhar um troquinho a mais, mas eu trabalho aqui. Então eu fico aqui por umas 12 horas por dia e a maioria dessas horas aí eu tô jogando Last Day, né? Claro que eu não jogo Last Day 12 horas por dia porque eu tenho que editar vídeo e tudo mais e gravar, né? Mas eu jogo muito. E graças a isso eu consegui ir pra minha base basicamente toda level 4, né? De menos as paredes em volta. Então ela tem camadas duplas de parede level 4 e por dentro está level 4, tem chão level 4 aí. E a gente conseguiu isso aí com muito trabalho, né? Quem tá começando aí vai demorar porque é difícil, tá? É difícil conseguir isso daqui, parede level 4. Já tem vídeos no canal, tá? De dicas de como conseguir itens pra fazer parede level 4. E eu nunca comprei, tá? Pacotes de material, tá? Pacotes aqui pra fazer tipo esses aqui assim, né? Eu nunca comprei. Quando eu compro é passe de temporada, né? Pra mostrar pra vocês. Às vezes aparece algum pacote interessante igual esse que eu não achei interessante, eu não comprei aí. E eu compro moedas, né? Eu compro moedas aqui pra fazer invasão todo dia, porque às vezes vem hoje aí fazer missão, matar a bruxa, pá, matar a bruxa. Aí amanhã pede pra matar a bruxa de novo, aí ela não reiniciou, eu tenho que fazer invasão todo dia, então eu compro moeda e pulo. Só isso que eu gasto dinheiro no jogo. Não gasto dinheiro com outras coisas não, né? Já comprei também o cofre, né? O cofre ali, cadê o cofre? Nem sei onde tá o cofre aqui. Nunca comprei arma nem nada, né? Tudo jogando aí, né? Fazendo esse cofre aqui, né? Fazendo invasões e tudo mais. Já comprei tampinhas também, né? Tampinhas aqui, ó. Também já comprei, né? Ração, ração, não sei se eu comprei ração, né? Mas já comprei, já ganhei em parte de temporada, né? Então as coisas, isso aqui eu já comprei uma vez pra mostrar pra vocês também. Então quando vem a coisa nova eu compro, mas nada relacionado a evoluir a base. Se você quiser comprar alguma coisa, você pode usar o Kawai na decisão enquanto está tendo promoção, tá? Baixe Kawai, crie sua conta e vai lá no perfil do aplicativo e coloca o código de convívio que tá na decisão do vídeo. Assim que você colocar, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Faça a mesma coisa no TikTok que tá na descrição. Você vai ver vídeo e convidar outros amigos assim como eu tô te convidando. Você pode ganhar de 100, 500 reais por dia. Aí você pode comprar. Mas o que eu queria falar nesse vídeo aqui é a minha base não tem mais o que evoluir de parede. Na verdade eu nem precisava de evoluir essas paredes de dentro e nem essa outra que era só a base de fora, porque a parede level 4 eles não quebram. Mas eu já deixei pronto que se um dia lançar a arma que caiu a parede de level 4, eu já tenho muito. Então o que eu tô fazendo? Esses itens aqui ó, agora vão começar a acumular de com força no meu, é no meu ali, nos baús, né? Porque eu não vou mais usar, né? E eu sempre tô conseguindo esses itens, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou parar de farmar esses itens? Eu vou fazer outras coisas? Eu vou começar a passar essas paredinhas pra level 4? Eu não vou, tá? Passar essas paredinhas pra level 4. O que que eu vou fazer inicialmente? Eu vou continuar acumulando, né? Porque vocês veem que recentemente eu fiz essas paredes, então eu fiquei com o estoque ali de aço e alumínio baixo. Então eu vou começar a acumular, porque vamos supor que na próxima atualização eu lance alguma coisa de novo pra pegar, é pra usar esses itens aqui, né? Então eu já vou ter um estoque bacana, ok? Assim que o meu estoque de itens começar a evoluir, né? Eu já não vou dar tanta, é, é, não vou gastar tanto tempo, né? Isso vai, isso é bom pra valer pra várias coisas, né? Igual madeira, pedra, por exemplo. Pedra eu não uso tanto quanto madeira, né? Madeira eu uso mais, eu queimo, faço carvão, né? Tem alguns itens que eu não uso tanto mais. Você pode ver que quando eu vou fazer invasão eu não pego tanto parafuso, eu não pego tanta chave. Então se você já tiver com uma conta evoluída e já tiver com itens que você não usa muito, guarde eles, vão acumulando. Se você acumulou muitos itens, então o que você vai fazer? Ao invés de você pegar esses itens que tem muitos, vai pegar outros. Partindo do momento que você já tá evoluído no jogo e já sabe por que aqueles itens serve, porque às vezes você não sabe por que aqueles itens serve e não leva. Aí você tem que levar, beleza? Mas se você já conhece o jogo e já sabe por que os itens serve, já tem muito, você vai começar a gastar seu tempo com outra coisa, né? Exemplo, a recicladora, que eu reciclo muita pilha, né? Então, é, muita pilha, muitas outras coisas ali, de dar, se eu não tava reciclando muitas, não tava reciclando outras coisas pra reciclar ali. Quando eu tiver com estoque maior, ao invés de reciclar sempre pilha, eu posso explicar algumas outras coisinhas ali que eu posso achar melhor. A própria bancada ali de queimar, é, acho que até preciso colocar os trancos aqui, ó, tá queimando ainda. Essa aqui, ó, a próxima, a própria bancada aqui que eu uso muito pra queimar isso daqui, ó, eu vou, já divido ela mais aqui com, com titânio também, né? Apesar que o titânio não tem tanta utilidade no momento que já fiz o que eu tinha que fazer, mas eu já começo a acumular o titânio. Então, qual que é a moral aqui do vídeo, da dica de hoje, tá? Enquanto você tá iniciando o jogo, você vai ter que fazer tudo, né? Vai ter que dividir o seu tempo em tudo. Mas a partir do momento que você já tem muitos itens, agora você já começa a reciclar muitas pilhas, você não precisa ir na floresta congelada mais, eu não tô indo mais na floresta congelada, eu não sei, eu vou fazer algum vídeo. Então, se você já tem muitos itens, já começa a gastar aquele tempo com uma outra coisa, né? Como a minha conta já tá cheia de tudo aqui, né? Eu já começo a dar preferência ali, a fazer o protocolo ativado. Eu faço o protocolo ativado pra me pegar muito C4, pra me fazer invasão todo dia, então é uma coisa que eu tô gastando muito tempo lá, beleza? Então, faça aí desta forma, galera. Então, vai gastando o seu tempo. Então, isso aqui é uma curiosidade que eu queria mostrar pra vocês, que eu não tô mais usando tanto, vou começar a não usar tanto aço, vou dar uma acumulada e vou gastar meu tempo com outras coisinhas. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Eu sou o Bolt, e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok, também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em Copiar o Código, depois clica em Baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.